Eu gostaria de reafirmar o compromisso da Odebrecht Realizações Imobiliárias com empreendimentos que influenciam não só a paisagem, mas também na vida das pessoas. Os nossos empreendimentos são feitos, pensados no comportamento que queremos ter e agir como cidadãos e na melhora que podemos gerar no dia a dia. Quer dizer, queremos tomar ações melhores na forma como trabalhamos, na forma como vivemos e nos deslocamos pela cidade. Queremos, com os nossos empreendimentos, também promover o encontro das pessoas. O encontro das pessoas com a área verde, com seus pares, com seus amigos. Quem gostaria, quem não gostaria no mundo de hoje, talvez almoçar com o filho no meio da semana, alguma coisa assim. Mas a minha mensagem é essa, acho que complementar ao material que acho que vai estar disponível no site da Abrap, onde nós apresentamos um empreendimento da Odebrecht em São Paulo. Ainda não, não. Ainda 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 não. Obrigado.